Bom dia a todos, bom ver a todos vocês, espero que vocês estejam se sentindo em casa, que Deus te abençoe, seja bem-vindo. Estou muito feliz que a gente está aqui louvando juntos, você é um convidado, estou muito feliz que você está aqui. Vamos receber os nossos convidados que estão aqui pela primeira vez, que Deus te abençoe, muito bom ter vocês aqui. Deus abençoe a todos. É muito especial todas as vezes que nós nos reunimos aqui na casa do Senhor, eu quero que cada um de nós tenhamos uma expectativa aqui hoje. Tem sempre uma mensagem que o Senhor tem quando nós estamos trazendo uma pregação no domingo, tem sempre alguma coisa que Ele tem para todos e para cada um individualmente. Tem uma mensagem geral e uma mensagem pessoal. Eu quero orar hoje para que o nosso coração esteja aberto para essas duas coisas, incluindo a mim mesmo. Eu também me alimento da mensagem que eu compartilho toda vez. E para quem está com a gente online, em casa, nós estamos muito felizes de ter vocês com a gente. Nós oramos para que o Senhor te abençoe, te renove, que a presença dEle encha o seu lugar onde você está e que se conecte aqui com a gente. É muito especial ter pessoas se conectando com a gente aqui de todos os lugares. Então, nessa manhã, o que eu vou estar fazendo é uma parte 2 da mensagem da semana passada, que fala sobre, feito para nós, que fala sobre a prioridade da presença de Deus e a importância de ter aquele lugar, de ter uma atitude só, como nós fomos feitos para a presença dEle. Em Salmos 4, 13, nós conseguimos entender o efeito que Jesus tinha só quando passamos tempo com Ele. É o mesmo efeito que tem em nós. Não tem um momento que nós passamos com Jesus que não impacta a gente positivamente, para melhor, que Ele não coloca algo que não estava ali antes. Algo que se ativa dentro de você, pode ser amém? Tem sempre um efeito. Hoje, na parte 2, a gente vai para Gênesis 28. E essa passagem é especial, porque é a primeira vez que a frase, casa de Deus, é mencionada na Escritura. Todo mundo diz, casa de Deus. Essa é a primeira vez que é mencionada e qual que é a grande coisa sobre isso? E para entender a palavra, quando uma coisa é mencionada na Bíblia pela primeira vez, quase sempre tem sementes que são carregadas pelo resto da palavra. Então, aquilo que é mencionado pela primeira vez fala algo sobre a casa de Deus e formas como Deus descreve a igreja. E Jesus diz, eu vou construir a minha igreja e os portais do inferno não vão prevalecer. Então, quando nós olhamos para essas verdades em Gênesis 28, nós começamos a ver a casa de Deus sendo construída. E eu quero que você e todos nós aqui reconheçamos que tem características que nós vemos em Gênesis 28 que se relacionam diretamente a nós. Nós vamos ver em Gênesis 28 hoje. Nós temos as notas no aplicativo e diz que nós somos feitos para encontrar a Deus. Nós somos feitos para encontrar a Deus e ser a habitação dele através do Espírito. Em Gênesis 28, nós vamos ver aqui, olhando na vida de Jacó, nós vamos ver nós mesmos na jornada dele. Diz que quando nós olhamos para a palavra... Tiago, capítulo 1, diz que... Quando nós estamos olhando para a palavra, nós estamos olhando no espelho. Nós estamos vendo quem nós realmente somos. E é importante que a gente continue olhando para a palavra para que a gente... Quando a gente sai desse momento, a gente não esqueça quem nós somos. Quando a gente olha para a vida de Jacó, a gente vê algo em nós mesmos. A gente vê algo que Deus também chamou a gente para ser. Não é só uma história da Bíblia que a gente conta para as crianças e a gente prega aqui na igreja. É algo que Deus tem para a gente nessa história. Em Gênesis 28, a gente também vê a natureza supernatural da casa de Deus. A gente vê que a igreja não é só um prédio. Você pode dizer amém? Eu sei que a gente diz, a gente vai para a igreja e a gente chama esse prédio de igreja. Mas eu quero que você saiba que quando eu digo isso, eu só estou me referindo ao lugar onde a igreja vai. E construir uma igreja é pessoas juntas. Você e eu somos igreja. A igreja é um prédio sobrenatural. A gente vai olhar em Gênesis 28 e a gente começa a entender a grande diferença entre ver no natural e enxergar de acordo com o Espírito de Deus. São dois pensamentos totalmente diferentes. Tem uma polarização muito grande. E no meio dessa polarização no mundo, a gente vê um ponto de vista que é baseado no natural. e está faltando aquele ponto de vista espiritual em um lugar alto com Deus. Nós começamos a ver uma coisa diferente na visão do Pai. Nós precisamos disso. Eu espero que hoje, eu quero orar. Pai, eu oro hoje. Para que todos nós vejamos nós mesmos e a igreja de uma forma completamente diferente. Eu oro para que nós entendamos que essa igreja, essa casa que o Senhor está construindo, que nós estamos construindo com o Senhor como co-participantes, Senhor, que tenha um espírito de revelação e que os nossos olhos sejam abertos para ver a Ti e o que o Senhor está fazendo. Em nome de Jesus, amém. A primeira coisa que eu quero destacar é que a casa que Deus está construindo é um portal, é uma igreja que é um portal. Tem alguma coisa sobre a igreja ser um portal. Olha em Gênesis 28, 16, que diz que quando Jacó acordou do sono, disse, sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Nós vamos olhar nesse lugar que ele estava em alguns minutos e ele aparece nesse lugar e parece aleatório, que é só um lugar para parar para a noite, mas mal ele sabia que Deus estava preparando um lugar, um encontro com ele, ele estava esperando por ele naquele lugar. O que parecia aleatório para Jacó era preparado por Deus. E ele acordou e disse, eu não sabia que Deus estava aqui, mas ele está aqui, com certeza. E ele disse, quão maravilhoso é esse lugar. E disse, ele teve medo. E disse, temível é este lugar. Não é outro, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Quando eu falo sobre como a igreja é um portal, eu estou dizendo que é o portal dos céus. Eu não estou tentando te vender algo da nova era e que tira esses conceitos da palavra e tem algo sobre a casa de Deus, que é literalmente um lugar onde algo do céu é soltado dentro da casa. Diz que o céu está dentro de você. Quando eu falo sobre a igreja, que é um portal nessa passagem, nós vamos ver que tem uma conexão, uma escada com anjos subindo e descendo, que não é só descrito na visão, mas ele viu uma visão da casa, da igreja. E eu acho que quando nós começamos a ver a visão que Jacó teve, a gente começa a ter a resposta que ele teve. Talvez nós estivéssemos um pouco com medo do Senhor, ou não que eu esteja com medo de vir à igreja, mas talvez eu não seja tão casual ou não olhe para o povo de Deus com desprezo no meu coração, mas talvez eu tenha um pouco mais de temor de Deus em como eu olho a tudo isso, porque eu estou vendo com a perspectiva de Deus. Porque eu estou olhando pelos olhos que o Senhor abriu para que eu veja a igreja. Ele estava com medo. Tem muito mais acontecendo aqui do que eu podia perceber. Quantos de vocês sabem que às vezes tem tanta coisa acontecendo na nossa vida que às vezes é difícil de ver o que está acontecendo no reino de Deus? Alguém? Então, isso era Jacó. Isso sou eu e é você. Mas tem esses momentos de encontro que o Senhor permite no meio da nossa dor, no meio do nosso cansaço e das coisas que a gente está passando, está passando por dificuldades. Tem momentos de encontro que se nós estivermos preparados para esses momentos, a gente pode parar e olhar para trás e perceber que foi um encontro marcado por Deus. Isso que a gente vê em Gênesis 28 não estava no calendário de Jacó, mas estava no calendário de Deus. Ele tinha lugares para ir e lugares para estar, mas Deus também tinha. E eu acredito que o que a palavra diz é que aqueles que são liderados pelo Espírito são filhos de Deus. Eu também acho que tem tempos que tem encontros divinos que o Senhor trabalha nas circunstâncias para levar a gente a lugares que a gente chegaria se a gente fosse direcionado pelo Espírito, mas a gente estava muito distraído para chegar lá. Então, na sua fidelidade, na sua bondade, Ele leva a gente para esses lugares. Então, a gente não perde o que Ele tem para a gente. A gente pode dizer que Deus é bom e o Seu amor dura para sempre, tudo isso é verdade, mas eu quero dizer que o Senhor é muito, muito, muito melhor do que eu e você podemos pensar. e eu consigo pensar que eu sinto como se eu tenho um pouquinho, um pouquinho de noção do que é isso, mas é bem melhor do que isso. Você acha que você fez um erro muito grande ou que você estragou tudo e que não tem como voltar para a linha, mas Deus é muito melhor do que você porque você pensa, não acredito. Então, essa verdade que é possível de passar por cima, eu quero ter certeza que você não perca isso. Eu não quero que você perca essa revelação da igreja portal, que é a portal dos céus. Uma igreja que é um portal é feito de cristãos que são portais, que têm uma postura, uma atitude, que no meio de toda a loucura da vida, eu digo, Senhor, uma só coisa eu desejo e é assim que eu vou posicionar o meu coração. No meio de todas as coisas, de muitas coisas, eu vou priorizar uma coisa, que é o que eu falei na semana passada, de ter uma postura. Os crentes que são portais têm um encontro com Deus e eles podem se tornar um encontro. E agora, a partir desse encontro, eles estão carregando algo e as outras pessoas conseguem sentir a atmosfera do que eles estão carregando, a diferença. Um reino invisível que eles estão conectados agora e são partes deles. Que eles, literalmente, estão conectados com o céu. eles têm um encontro para que eles se tornem um encontro, para que outras pessoas tenham um encontro. É um jeito fácil de descrever uma igreja que é um portal. Você é chamado para ser parte disso, eu sou chamado para ser parte disso. Na verdade, isso é igreja. Tem a igreja e tem pessoas especiais que são partes de uma outra igreja, mas o que eu estou falando é sobre a igreja, o cristianismo normal. Porque às vezes nós esquecemos o que isso realmente é e a gente precisa ser relembrado para que a gente ande em verdade e revelação, para que a gente não olhe no espelho e se afaste e esqueça. A gente precisa da nossa identidade no espírito que Deus tem para a gente. A igreja, que é um portal que é vista por toda a palavra, que a gente vê continuado na construção, do tabernáculo de Tabi, a gente vê totalmente manifestado em Cristo e hoje está sendo estabelecido na igreja por todo mundo. Em Gênesis 28, a gente vê essa revelação que Jacob tem. mas mais para frente em Gênesis 28, quando ele diz que uma só coisa eu quero, que é permanecer na casa de Deus, ele está falando da mesma coisa. e quando Davi escreveu sobre uma geração que buscava a face de Deus, que tinha aquele um só desejo, ele fala sobre uma geração que levantava a sua cabeça e dizia abram seus portais para que o rei da glória venha. Quando a gente olha em Gênesis 28, quando o tabernáculo é reconstruído e diz que Jacob viu os anjos subindo e descendo. E a gente vê essas passagens aqui fundamentais para ver essas verdades sobre uma igreja que é um portal. Como em Efésios 22, a habitação de Deus através do Espírito. nós sabemos que em princípio é uma só atitude que nos permite andar praticando isso. E se eu consigo simplificar isso ainda mais é que uma igreja que é um portal é uma igreja que busca a face de Jesus Cristo e prioriza a sua presença. E o resultado é uma escada que é colocada na terra que conecta com o céu. A terra está tocando o céu e os céus tocando a terra. E todo o impacto disso. Eu tive em igrejas em outros momentos onde o Senhor abriu os meus olhos para o reino espiritual é tudo que eu posso dizer. E tem vários cultos. Eu posso dizer quase todos os cultos eu experimento a presença de Deus e às vezes eu me distraio e tem alguma coisa acontecendo em volta mas a maioria das vezes eu consigo sentir a presença de Deus no meu tempo sozinho com Ele no devocional quando a gente está aqui adorando o Senhor e é poderoso. Uma vez numa igreja há um tempo atrás a gente aqui antes a gente tinha só uma plataforma aqui e a gente tinha um telefone lá no fundo que quando tinha algum problema a pessoa falava você pode aumentar o microfone? e eu estava sentado aqui em cima usando um terno e a gente estava adorando eu acho que era um domingo à noite eu não estava liderando nada eu só estava aqui como qualquer outra pessoa trabalhando e a gente estava cantando e eu lembro a igreja que a gente estava cantando e eu não estou tentando fazer o nosso time cantar hoje isso de novo não estou falando isso mas eu estava envolvido no espírito para ver o que o senhor realmente estava fazendo ali naquele lugar e eu tive uma visão de Jesus em pé no nosso meio como se o teto nem estivesse aqui e era como se os céus estivessem na terra e duas palavras veio na minha mente imediatamente que falava que eu vi o senhor e a orla do seu eu abaixei no chão e adorei o senhor mas o que eu estava vendo nesse momento o jeito que isso me impactou foi que eu percebi que quando nós nos juntamos em adoração não é só não é só a gente cantando músicas quando Jesus diz que nós nos reunimos ele está no nosso meio e ele não é o único que vê os anjos subindo e descendo e todas as coisas e quando a gente percebe que quando a gente recalibra essa verdade sim nós nos divertimos a gente se alegra na casa do senhor mas a gente não pode levar a nossa reunião aqui em vão a gente vem com expectativa vamos ler Gênesis 28 eu quero te dar essa história esse pedaço da palavra e eu vou tentar ler sobretudo sem comentar só ler talvez eu vou pedir para você repetir uma palavra ou outra mas eu quero que você pegue esse contexto verso 10 Jacó partiu de Berseba e foi para Aram chegando a determinado lugar parou para pernoitar porque o sol já se havia posto tomando uma das pedras dali usou-a como travesseiro e deitou-se e teve um sonho no qual teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra o seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela ao lado dele estava o senhor que lhe disse eu sou o senhor o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaac darei a você e os seus descendentes a terra na qual você está deitado seus descendentes serão como pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste para o norte e para o sul todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá e eu o trair de volta a esta terra não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi quando Jacob acordou do sono disse sem dúvida o senhor está neste lugar mas eu não sabia teve medo e disse temível é este lugar não é outro senão a casa de Deus essa é a porta dos céus na manhã seguinte Jacob pegou a pedra que tinha usado como travesseira colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo e deu o nome de Betel àquele lugar embora a cidade anteriormente se chamasse Luz então Jacob fez um voto dizendo se Deus estiver comigo e cuidar de mim nessa viagem que eu estou fazendo prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai então o senhor será o meu Deus e essa pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus e de tudo o que me deres certamente te darei o dízimo então nós vemos vemos essa quantidade de princípios que são apresentados pra gente sobre a casa de Deus enquanto a gente lê essa parte da palavra a gente começa a ver que a igreja de Deus é um portal e a segunda ideia que eu quero trazer pra você hoje é que você foi feito pra ser parte da casa que Deus está construindo você tem um lugar nessa visão que Jacó viu e é incrível mas como eu disse muitos de nós são como Jacó nós precisamos por causa de tantas coisas que estão acontecendo na nossa vida a gente precisa desses momentos significantes de encontro assim como Jacó teve e nos ajuda isso nos ajuda a ser renovados na presença vamos olhar um pouco mais sobre o que estava acontecendo com Jacó primeiro ele estava indo de um lugar pra outro ele estava indo de Bezeba pra Aram e ele só estava passando por ali ele tinha lugares que ele tinha que estar e coisas que ele tinha que fazer que ele tinha que ver o lugar que ele estava acampando não era o destino dele era só o lugar onde ele tinha parado porque estava escuro e ele não podia andar mais ele não estava planejando encontrar Deus ali mas Deus tinha planejado encontrar ele ele não estava no calendário de Jacó mas tinha um encontro divino marcado por Deus e tem as vezes a gente fala eu quero pra igreja encontrar com o Senhor e pra sala de oração ter um encontro com Deus hoje mas Deus está dizendo eu quero ter um encontro com Jacó hoje esses momentos que a gente passa pela vida que o Senhor comparece e ele se mostra e ele intervém quando a gente é como Jacó e entra nessa visão e se rende a Deus essa é a temporada que o Senhor está trazendo esses momentos de novo escadas como as de Jacó momentos que o Senhor diz que nós vamos ser pescadores de homem esses momentos que a gente tem que esperar que o Senhor traga pras nossas vidas e preparar os nossos corações pra isso o lugar não parecia ter nenhum significado além desse significado de ser solto mas quando Jacó encontra o Senhor ali o lugar ganha um significado que não tinha antes lembra a nossa palavra de Midbar da semana passada que significa deserto o lugar de deserto de vazio por mais que a gente só queira correr e passar por esse lugar e acabar logo com isso o lugar de deserto é o lugar onde Deus fala é o lugar de voz é o lugar que nós não somos supostos só passar por ali lembra quando Moisés diz Senhor se o Senhor não for conosco não nos leve daqui eu prefiro estar no meio no deserto com a tua presença do que na terra prometida só com um anjo é uma coisa que eu desejo eu sei que o deserto é um lugar muito desconfortável mas a minha palavra para você não é sobre te fazer sentir desconfortável com essa mensagem a mensagem que eu tenho para você é para que nesse desconforto você saiba que o Senhor tem algo tão significante e tão especial e tem um encontro que você talvez não vai ter em nenhum outro lugar a não ser no deserto não esteja somente lá e desconfortável mas enxergue o que o Senhor tem para você nesse lugar não fique se sentindo miserável mas seja encontrado pelo Senhor isso acontece porque a gente faz uma escolha no meio da dor tem uma música que eu estava compartilhando com a Emily com a Rachel outro dia e diz que eu sinto a sua paixão na dor na dor da vida abre o seu coração e se entregue ao Senhor e veja a paixão dele por você o amor dele por você a presença dele na sua vida esse momento de encontro com ele que a gente recebe coisas que a gente não receberia em nenhum outro lugar provérbios 16 9 diz que nós fazemos planos mas a palavra final vem do Senhor parece como um lugar aleatório no deserto com o Jacó mas era um lugar certo para Deus Deus sabe exatamente onde você está sim a sua latitude e a sua longitude exatamente ele sabe a sua localização espiritual o que está acontecendo no seu coração não só na superfície mas ele sabe as dores do seu coração ele vê ele escuta ele sabe não é aleatório é um lugar certo para ele na sua vida nesses encontros divinos que ele planeja e ele orquestra e quando eles acontecem pare e perceba se entrega não pule a saída não corre para a saída e fala ali é aquela vista por trás da rodovia maravilhosa mas não perca o momento que Deus tem para você às vezes você pensa eu tenho que sair daqui mas você vai depois que o Senhor fizer o que ele tem que fazer em Salmos 84 diz que nós passamos pelo vale da morte e se torna um campo tem esses lugares que a gente só tem que passar por eles e não é muito divertido não mas o resultado é épico o resultado é épico se transforma em uma fonte de vida então eu quero que você seja encorajado por isso hoje alguns de vocês precisam ser encorajados hoje que o Senhor não só vai te resgatar eu e você dá dificuldade mas ele vai te dar algo que é tão precioso que a gente vai poder dizer para ele eu faria tudo de novo só por isso por mais ridículo que pareça então algumas vezes nós só sentimos como ok eu tenho um objetivo eu tenho um sonho eu quero chegar lá e eu quero chegar lá rápido e é muito bom ter objetivos se você não tem objetivos por favor tenha um objetivo nós precisamos de objetivo visão é muito bom você precisa de um objetivo tenha um plano um plano espiritual para sua família planos são bons e objetivos são bons mas algumas vezes a gente fica muito focado nesses nesses objetivos e a gente fica querendo chegar nesses objetivos e às vezes pensando que eu não cheguei lá ainda às vezes nós podemos ser tão orientados dessa forma que eu sinto como às vezes a gente precisa chegar lá para que o Senhor se agrade da gente ou para que a gente seja obediente ou só para checar aquela aquela caixinha só para dizer que eu fiz isso só como se você tivesse uma lista para o dia e você não conseguiu cumprir todos os itens da sua lista mas você precisa cumprir aquilo quando eu coloco coisas importantes no meu calendário e eu não consigo fazer elas eu só passo elas para outro dia porque senão eu fico pensando eu não cheguei naquilo e parece que não consegui finalizar então eu preciso passar para outro dia o Senhor não está só no destino mas Ele está na jornada então os encontros que a gente tem com Ele na jornada estão preparando a gente para o que Ele tem preparado para a gente no destino não pule esses momentos Jacó teve esses problemas você tem problemas o seu vizinho aí tem problemas a sua família tem problemas Jacó tinha problemas eu amo que o Senhor coloca pessoas na Bíblia que tinham problemas os problemas não estão ali só para falar tá aí esses problemas esse não é um problema esse não é um ponto Ele coloca essas pessoas com problemas e desafios que tiveram que passar por por restauração para que a gente entenda que o Senhor trabalha em nós no meio dos nossos problemas e apesar dos problemas Jacó tinha essa qualidade que quando Deus falava alguma coisa Ele agarrava aquilo com tudo que Ele tinha e Ele aprendeu a reconhecer a presença de Deus e a voz de Deus e Ele sabia quando prestar atenção e num lugar que parecia ser aleatório era um lugar de encontro divino e Ele estava ali talvez você sinta como se você estivesse no meio que você não está onde você estava antes mas você também não está onde você tem que ir seja encorajado de que Ele está com você e que esses encontros divinos marcam o caminho não é só sobre chegar mas é sobre a jornada parece muito clichê mas é verdade você não está num lugar aleatório você não está num lugar aleatório você está num lugar certo e Deus sabe exatamente onde você está em passagens como Hebreus 13 fala sobre a sua conduta e sobre estar contente com o que você tem e Ele diz que eu nunca te deixarei e nem te esquecerei Jacó estava correndo o seu irmão queria matar ele ele estava no meio de um tumulto e ele teve que deixar tudo o que ele sabia tudo o que era familiar para ele tudo parecia caótico mas naquele lugar às vezes nós estamos olhando para que o Senhor nos leve para uma montanha para o topo da montanha espiritual mas esse lugar era o meio do caminho e era um lugar de encontro e foi um momento incrível que foi transformador talvez você só aconteceu de vir parar aqui e você achou que você só estava aqui eu só estou aqui na New Life eu estou aqui talvez você pensou que você veio parar aqui por acaso que alguém chamou outra pessoa e você só estava aqui eu não acredito que nenhum de nós estamos aqui por acaso você não está aqui por acaso você está aqui pelo propósito de Deus Jacó veio para esse lugar certo e ficou ali toda noite porque o sol já tinha se posto e ele pegou uma das pedras daquele lugar e colocou na cabeça dele e se deitou naquele lugar para dormir você já esteve tão cansado que uma pedra você poderia dormir em uma pedra eu achei uma vez eu achei um pedaço de madeira e eu deitei retinho nessa madeira e eu dormi em cima da madeira num tronco de madeira e não sei como que eu me enrolei e caí dali mas quando você está cansado quando você está tão cansado você consegue dormir em qualquer lugar ele estava tão cansado tão exausto e o que é maravilhoso é que naquele lugar estando tão cansado tão exausto esse encontro transformador aconteceu deixa eu te dar uma coisa sobre esse encontro então eu vou te dar algumas características dessa casa Jacó Jacó chegou nesse lugar e ele deitou a sua cabeça numa pedra e isso representa que no meio dessa temporada que é onde ele estava passando pela dificuldade diz que ele só vou depender de Jesus depender da sua palavra não no meu próprio entendimento eu vou perceber ele e fixar minha mente nele talvez seja desconfortável a verdade pode parecer desconfortável a verdade pode parecer desconfortável mas a Bíblia diz que a palavra é como uma espada de dois gumes e quando a gente é confrontado com a palavra a gente precisa sair desse lugar de conforto a gente pode se igualar a bênção de Deus e pensando que o Senhor nos esqueceu mas é exatamente o oposto Ele está conosco nesses momentos exatos mesmo que seja desconfortável no começo não perca esse momento no meio nesse lugar de descanso e de enquanto ele estava dormindo Deus deu um sonho para ele pare de tentar chegar no destino por você mesmo tem momentos que eu estou tão cansado que eu estou cansado até de estar desapontado de estar cansado de sentir saudades de casa eu só me entrega ao Senhor eu só vou colocar minha cabeça na pedra e dizer Senhor eu só vou me apoiar na sua palavra e eu só preciso que o Senhor fale comigo nesse momento Jacó deita e ele começa a sonhar diga para alguém é hora de sonhar isso é o que acontece naquele lugar da presença de Deus sonhos que a gente achava que já tinham já tinham acabado são renovados e ele ele nos dá novos sonhos olha o que acontece é tão legal diz que já acordou do seu sonho eu não acho que isso quer dizer que ele só não estava mais dormindo eu acho que tem algo dentro dele que só que acordou e que não estava acordado antes ele acordou para a presença de Deus para a promessa de Deus algo novo estava acontecendo no coração dele naquele momento tão difícil da vida dele Deus causou ele fez ele sonhar de novo às vezes quando a gente está em modo de sobrevivência e que a gente já esqueceu dos nossos sonhos dos nossos objetivos no meio de tudo isso quando nós falamos Senhor eu não sei onde eu estou eu não sei o que está acontecendo mas eu me entrego ao Senhor eu escolho me entregar e no meio da dificuldade da fraqueza o Senhor fala e tem revelação e renovação então isso é só uma parte da palavra que é sobre Jacob mas antes que a gente termine deixa eu te dar algumas características dessa igreja que é um portal que nós vemos aqui eu não vou destrinchar tudo não mas vamos olhar aqui para 10 características a casa de Deus é isso é o que a gente aprendeu sobre o que nós somos sobre a casa de Deus onde a gente consegue ver isso que a gente está sendo construído é um lugar da presença de Deus um lugar de encontro é um lugar na presença que eu não sabia B é um lugar de sonhos onde o desapontamento dá lugar para uma atitude de esperança onde os sonhos são avivados é um lugar onde os céus invadem a terra é um portal dos céus um lugar onde a atmosfera é como nenhuma outra estou falando sobre a casa do Senhor a igreja verdadeira a igreja viva é um lugar de encontro e visitação de anjos é aqui onde nós estamos sofrendo ataques mas nós somos encontrados pelo Senhor é um lugar de transformação é um lugar de rompimento é um lugar de transformação é um lugar da voz de Deus a gente vê Deus falando com Jacó tão pessoalmente mas o que Deus está falando para ele se tornou pessoal a gente vê um lugar de promessa eu tenho promessas para cumprir na sua vida que se relacionam a heranças que vou receber do seu pai dos seus avós essas coisas não foram embora com eles essas coisas estão presentes agora as promessas que eu dei para os seus antepassados vão continuar na sua vida e nas gerações que virem depois de você é um lugar de promessa é um lugar de bênçãos tantas pessoas falam sobre maldições de gerações que minha avó era assim e minha mãe era de tal jeito eles fizeram coisas de um jeito e afetaram pessoas de outro jeito e isso eu tenho isso em mim mas é hora de parar de falar sobre maldições geracionais e começar a falar sobre bênçãos geracionais que tem algo novo na sua vida por causa de Jesus uma nova criação que todas as coisas são feitas novas por causa do trabalho da cruz e por causa do que ele fez em você não maldições mas bênçãos virão sobre as próximas gerações aquilo que Deus tem feito dentro de você determina que algo grande passa de você para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos e por milhares de gerações até em Êxodo 34 fala sobre a iniquidade até a quarta geração mas quando fala de bênção vai até a milésima geração que bênçãos que foram trazidas na sua vida é um lugar de proteção divina é um lugar de provisão nós estamos falando sobre a igreja que é um portal a casa de Deus nós estamos falando sobre as características disso que você está sendo conectado pela mão de Deus trabalhando na sua vida você não está em um lugar aleatório você está em um lugar certo talvez você não viu ou você estava muito distraído sua vida está muito louca e exaustiva mas no meio de tudo isso encontre esse lugar de entrega porque o Senhor te trouxe para Betel te trouxe para a casa dele a casa de Deus Betel a casa de Deus isso é o que Betel significa em outras palavras é uma palavra que descreve a igreja de Deus muitas pessoas veem a igreja como talvez como Jacó teve experiência nesse lugar você vai lá é aleatório talvez você vai para a igreja uma reunião só para ver como é que é para estar com as pessoas mas talvez você não tenha a visão ou você esqueceu sobre a visão de que o Senhor vai construir a sua igreja sobre a pedra firme e o inferno não prevalecerá contra a igreja e quando Jacó acordou naquela manhã ele pegou aquela pedra aquele travesseiro dele colocou olhos sobre aquela pedra e chamou aquele lugar de Betel mesmo que antes tinha outro nome que era luz que significa a árvore de amêndoas e as amêndoas é uma coisa bem poderosa na Bíblia porque elas florescem primeiro na Bíblia mas quando as pessoas olham na localização na igreja em Jesus Cristo nos dias de hoje a gente pensa tem alguns frutos alguns está frutificando tem algumas pessoas que são legais ou talvez algumas pessoas falam ah eu vejo algumas flores bonitas mas tem mais gente doida é uma figura incompleta as pessoas não veem o zelo a paixão e eles só enganam por entusiasmo eles veem algo na superfície eles não viram o que Jacó viu no que a igreja está sendo construída é uma é uma está incompleta eu amo algo que eu ouvi o pastor Bill Johnson ralar um tempo atrás ele disse eu não me impressiono com a vida de ninguém a não ser que eles tenham integridade mas eu não estou feliz com a vida deles até que eles sejam perigosos para o reino das trevas como carisma é bom e tudo bem mas por favor tenha integridade você pode dizer amém integridade é tão importante é muito importante ter caráter não fique impressionado com falta de integridade fica impressionado não fique impressionado pelos talentos quando não tem caráter nas pessoas o senhor não se impressiona com isso os dons são de graça mas caráter vem pelo relacionamento e nós precisamos dos dois mas a igreja não é suposto só ser pessoas com integridade que são boas e bondosas por favor seja bondoso e seja seja bom com as pessoas amor é bondade Bill diz que por mais que eu tenha a habilidade de fazer isso eu não vou deixar as pessoas ao meu redor só serem pessoas legais eu não vou deixar essas pessoas andar nessa revelação de que elas são só uma árvore de amêndolas que elas são boas e positivas não você não é só você não é só luz você é Betel você é a casa de Deus nós somos a casa de Deus um lugar onde Deus responde orações onde ele muda vidas onde milagres acontecem onde encontros acontecem um lugar onde o impossível se torna possível Betel a casa de Deus o portal dos céus uma vez que já com o encontro de Deus nesse lugar ele entende o que aquele lugar realmente era quando isso acontece com a gente nós voltamos para aquele lugar a gente sente essa atmosfera a presença de Deus e a gente não vê só o ambiente natural a gente começa a ver o espírito isso começa a alcançar o nosso coração e nesse lugar a gente tem a oportunidade de mudar a visão sobre o que Deus está fazendo ou se voltar para o que ele não está fazendo porque é natural esse momento não só muda o nome do lugar de luz para Betel mas muda a vida de Jacob ele começa a entender quem ele era e no que ele estava conectado ele começa a ver a casa de Deus e o propósito de Deus então conforme o time de adoração vem aqui para cima você vê luz ou você vê Betel na sua casa na sua vida você está conectado na superfície no natural ou esse é um tempo onde você está dizendo eu realmente quero quero ver o espírito de Deus e essas características da igreja eu quero viver com isso eu sinto como se tivesse um convite hoje onde a gente onde a gente precisa se ver incompleto e deixar que Deus preencha isso para a gente ver de verdade quem nós somos e as outras pessoas são encontros mudam a forma como a gente vê então enquanto nós nos levantamos hoje se você puder fazer isso eu quero te encorajar a colocar a sua mão no seu coração Senhor eu oro para cada um de nós aqui hoje que sente como se estivesse no meio do caminho no deserto no meio Senhor que eles possam sentir a tua paixão na dor e achar a graça de te adorar no meio de tudo isso e perceber que o Senhor está permitindo essa temporada Senhor eu oro para que o Senhor nos dê olhos renovados para que a gente veja a casa dos céus os portais dos céus que o Senhor mova em cada coração o desejo de ter aquela uma só atitude eu oro para que o Senhor nos dê olhos para que a gente veja nós mesmos e outras pessoas através do Espírito e não só no natural Senhor que o Senhor libere graça para cada um de acordo com a nossa identidade não só olhando para o natural para a superstição é difícil eu oro para que uma atmosfera de esperança inunde cada coração e esperança super abundante e tem algo tão poderoso quando nós concordamos juntos quando nós concordamos juntos eu quero te encorajar eu quero te encorajar eu senti tanta graça nisso a gente fez isso semana passada e no primeiro culto mas talvez junte-se a um ou duas pessoas e ore por essa pessoa sobre essa nova identidade sobre esperança do céu sobre eles hoje encorajamento do Senhor na jornada que eles estão nesse momento o Senhor o Senhor vai te usar agora para falar encorajamento e declarar sobre essa pessoa faça isso agora nos próximos minutos vamos nós todos somos ministros hoje tenha certeza não deixa ninguém ficar sozinho perto de você se chega perto de alguém ore com essa pessoa se você tem uma necessidade ou algo que você quer que ore por você só fale para o seu grupo deixa que eles orem com você agora Senhor trabalhe e ministre nesse lugar hoje nessa igreja ande aqui nesse lugar e que seja feita tua vontade Jesus mova-se nesse lugar eu vejo o Senhor desfazendo fardos pesados nesse lugar hoje desfazendo liberando obrigada Jesus obrigada Senhor sim Senhor se você já se alguém já orou por você ore com outra pessoa tem poder na sua oração o reino de Deus está dentro de você libere essa oração essa benção hoje obrigada Senhor não tenha medo de orar em voz alta Senhor Senhor eu oro sobre cada pessoa aqui neste lugar hoje e talvez até as pessoas que não se sentiram confortáveis em se juntar com outra pessoa eu oro neste momento e declaro esperança sobre a vida dessa pessoa eu acho que hoje é um lugar de encontro espiritual encontro divino e eu acredito que agora o Senhor está sincronizando o seu calendário com o calendário dessas pessoas com um encontro especial que eles possam ir passar pelo tempo difícil mas saber que o Senhor está com eles no meio desse tempo que essas pessoas possam passar pelo vale da morte e encontrar água viva no final e todo o o o o o o o